O Maracril é um coletivo que a gente faz arte urbana e extenso. Ele surgiu quando o Nata Família veio da oficina de extenso na Lona, na colônia de férias de 2016. A gente pinta as crianças daqui de dentro, pessoas negras, o Marcos Vinicius, a gente vai fazer o extenso dele, a Marielle. Esse é o nosso objetivo, mostrar que eles não morreram, que eles vão ficar aí para sempre. Temos um protesto, falando que aqui na Maré não só tem crime, não o que os outros imaginam, que a primeira coisa que eles imaginam na Maré é a violência. Que não é isso, a gente está mostrando que tem muitas pessoas talentosas que podem mudar, que mostram que não é só isso que tem aqui dentro. O trabalho que nós fazemos no Maracril é muito importante, porque nós temos o projeto de pintar fora da favela e levar o nome de onde a gente mora junto com a gente. Onde a gente for pintar, nós estampar nosso logo do Maracril. Para as pessoas de fora da favela ver que na favela também existe arte, tem pessoas com talento, além do que se passa na televisão, que é um lugar perigoso. Começamos aqui na parede e agora a gente está trabalhando mais na madeira. A madeira que a gente está usando, a gente pega mais material reciclado no lixo e desmonta e monta novamente para a gente fazer o quadro. E essas madeiras sempre vêm de caixote, pallet, outros tipos de madeira que se a gente vier se interessar, pega e trabalha também. E isso é bom porque também vai ajudar a limpar as ruas, um negócio meio ambiente, não vai deixar espalhado. Querendo ou não, a gente está transformando lixo em arte. A gente está pensando em fazer uma exposição para o final do ano e vender, para ver se a gente ganha uma grana também para investir mais no Maracril. Dois anos atrás eu não imaginava que eu ia estar fazendo stencil. É uma parada que a gente também gosta de fazer, se expressar na pintura, entendeu? É isso que eu espero, me sustentar e viver da minha arte. Tchau, tchau.